Alô, pop! Hoje nós vamos às ruas pra saber o que as mulheres acham da barriguinha do homem. Sabe aquele pneuzinho que fica do lado, que incomoda, difícil pra caramba atirar? E vamos saber também o que os homens acham da celulite da mulher. Só que não serei eu quem fará a enquete. É um especialista! Ele, Totó Bodega. Fala aí, Totó Bodega. Sr. Gerardo, me responde aqui. O que o senhor acha da celulite da mulher? Eu acho bom, né? Você acha bom, né? Você gosta de uma gordurinha assim? Uma gordurinha mais ou menos. Mais ou menos? O senhor é casado ou sorteiro? Eu sou casado. Casado? A mulher do senhor tem celulite? Tem. Tem gordurinha? Tem. Você acha bom? Acho bom. É? É, é. O que você acha do pneuzinho da barriga do homem? É, Sérgio. Gostosura. É, pra quem tem? Quem não tem? Quem não tem? Que bom que não tem! O que os homens acham da celulite da mulher? O homem não acha. O homem não vê isso. Não vê isso? Não. Você não vê isso? Vê o todo. E você também não vê isso, nossa mulher? Ah, da gente? A gente acha. Dos outros, não. Acho feio, né, cara? Muitas mulheres tendo essas coisas, não é certo, não. Não? Não. O que você acha? Atrapalha alguma coisa? Não, não atrapalha, porque você não vai comer o negócio dela, vai comer outras coisas. Mas, 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 invitar é melhor ainda, né? Fica mais bonita, né? O que que os homens acham da celulite da mulher? Olha, só quando passa a mão mesmo pra sentir ela, hein? É, mas você acha bom ou ruim? Você me pegou agora, assim. Peguei nada, rapaz. Você fala assim que eu peguei você, cara? Tá doida. O que que as mulheres acham do pneuzinho da barriga do homem? Bom, eu como professora de educação física, acho que os homens não precisam ter um corpo perfeito, entendeu? Mas, assim, é bom que se cuide, não deixar aquela pochete virar uma mala, né? Você acha que salada, salada emagrece? Não, na verdade, eu acredito que o mais interessante é você ter uma dieta equilibrada, é você comer de tudo um pouco, bom senso, bom senso. É, bom senso. É, porque se você comer só salada, você vai ficar carente de proteína, de algumas substâncias que a nossa cor precisa também. Por exemplo, elefante é herbívoro, né? Pois é, e é gigante, né? Você tem celulite, deixa eu ver, peraí, você não parece que tem celulite, vamos ver, vamos ver. Ah, não sei. É, é, hum hum. Eu acho que é o seguinte. Aqui, tchará. Sei lá, né? Muitas gostam, muitos não, né? É. O que que o senhor acha? O Chico? É. O Chico tem que comer mais pouco. Comer menos. É assim, ele tá... Ele tá com medo demais. Você acha que isso aqui é uma pochete, uma mala, um pneu, uma borracharia? Uma pochete. Cara, eu acho que tem que manter uma saúde em forma. Mas nada muito forçado, tem que ser natural, uma vida sedentária não pode. É isso aí. É o que o povo acha da gordurinha que a gente tem no corpo e que todo mundo tem, né? Por exemplo, eu, por exemplo, aí eu tenho uma, vamos dizer, um tanquinho. Um tanquinho de lavar roupa. Sabe aquele tanque de forma de bola? Ah, é. Forma de poço? É, que tá chegando perto. Agora vamos ver a opinião de um especialista. É. Que Romeu vai te amar. Pois é, como você viu aí o Totó Bodega na rua, não existe milagre. Pra qualquer tipo de gordurinha no corpo, seja barriga, seja culote, seja celulite, não existe remédios milagrosos, exercícios que não cansam, sinta que aperta aquela coisa que na hora que solta, bum. Não existe nada disso. O que é bom mesmo é exercício e boa alimentação. Agora vamos ouvir a opinião de um especialista no assunto. Vamos conversar agora com o doutor Faruque. A gordura abdominal localizada tem efeitos maléficos sobre o coração. As pessoas que têm excesso de gordura abdominal têm três vezes e meia mais probabilidade de ter um infarto. Então já começa aí. E existe a parte estética que incomoda tanto o homem quanto a mulher. Então temos que aceitar em parte. Mas se o homem for sedentário, ele vai ter um abdômen mais avantajado ainda. Pra quem quer emagrecer, é fundamental força de vontade. Sem a força de vontade, não há método de emagrecer. Segundo lugar, atividade física. E a restrição de alimentos excessivamente calóricos, tipo gordura animal, açúcar e reduzir o sal. Os alimentos que têm mais sal, ou gordura, ou açúcar, são os que vicinam o cérebro para ter o prazer de comer. Então essa redução é fundamental também. Então, papi, hoje vamos conversar com o povo o que eles acham dessa gordurinha que tem sobrando no corpo da gente. Eu acho que é um excesso de gostosura. Na verdade. A minha opinião, e aí beleza? Minha opinião é que eu gosto de mulher forte, que eu abraço, ainda falta abraço. Entendeu? Assim, aquela coisa boa. Mas, a gente tem que manter a saúde, né? E por manter a saúde, vamos começar amanhã, desde agora. Lu, segura aqui que eu já vou correndo pra casa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho